Os padres vão continuar com a decisão de perdoar ou não as mulheres que cometeram aborto. Esse é um dos pontos abordados na carta apostólica, resultado do ano santo da misericórdia. Eu fui dando os passos para ir fazer esse aborto, mas dentro de mim era uma confusão muito grande, confusão de sentimentos, confusão de ideologias, confusão de tudo. Quando tinha 18 anos, Ângela viveu os extremos da angústia e da alegria. Pronta para abortar, ouviu o som que a fez mudar de ideia. Eu só via e ouvia aquele aparelho, aquele aparelho com os batimentos cardíacos e o som do coração, muito rápido. E aí era como se Deus falasse para mim, olha, o seu filho está com medo. O seu filho sabe que você é a mãe dele e vai querer matá-lo. Ele está com medo. O aborto que marcaria sua vida para sempre não foi feito. O arrependimento trouxe luz onde havia escuridão. O acolhimento e o perdão mudaram sua história. E aquela confissão para mim foi uma... eu ressuscitei naquela confissão. Clara não teve a mesma consciência. Nunca ninguém chegou para mim e falou que aborto é pecado. Não tinha nem noção do que eu estava fazendo. A partir dos 21 anos, praticou 5 abortos. Não pôde ver o rosto, sentir o cheiro, tocar a pele, ouvir a voz dos filhos que optou por não ter. É uma marca muito forte que fica na vida da pessoa, sabe? Eu não acredito que ela deite a cabeça no travesseiro e dorme tranquila. Não tem como. Muitas pessoas podem ser destruídas pelo aborto e ter rumos diferentes. O acolhimento de um bispo, de um padre, o acolhimento da igreja pode dar a essas pessoas uma nova chance. Porque como disse o Papa Francisco, não há pecado que a misericórdia de Deus não alcance e destrua quando encontra um coração arrependido e que pede para se reconciliar com o pai. Isso realmente é algo extraordinário. De modo que o Papa quer que se prolongue no tempo realmente essa experiência da misericórdia. Deus é infinito na sua misericórdia. Ao reafirmar a gravidade do aborto, o Papa pede que cada sacerdote seja guia, apoio e conforto ao acompanhar aqueles que buscam a reconciliação. Todo pecado grave, é claro, só pode ser perdoado através do arrependimento e também do recurso ao sacramento da reconciliação. E o crime do aborto é um pecado gravíssimo. É um atentado contra a vida e contra a vida de alguém inocente, frágil, indefeso, que é a criança ainda em gestação no seio materno. O aborto continua sendo causa de excomunhão automática quando não há arrependimento verdadeiro e busca de confissão. Nos cansamos de pedir perdão a Deus. Deus nunca se cansa de perdoar.